Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom gente, hoje eu vim aqui ensinar outra receita de cheirinho pra casa Você que tá com a casa meio fedida, que os vizinhos passam na frente meio com o nariz torto Que tá meio que juntando um mosquitinho como quem não quer nada Que entra gato roubar comida na sua casa, os coitados saem tudo tossindo Então eu acho que chegou a sua vez, fubá, chegou a sua hora E eu já ensinei aqui receita de cheirinho, ó, já ensinei o cheirinho que eu coloquei na rodoviária da minha cidade Já ensinei o cheirinho de casa de rico, fubá Foi até na porta da casa dos ricos pra saber mesmo se tinha cheirinho Ensinei o outro cheirinho, que eu não lembro que cheirinho que é, mas é um cheirinho louco de bom Pois não adianta nada, tá fazendo cheirinho na internet e o quarto tá um chiqueiro Tire foto daquilo lá e posta no Facebook Tá faltando os ratos fazendo ninhada por debaixo das coisas ali E tá dormindo naquela quiçassa ainda Ó, eu já ensinei tanta receita de cheirinho nesse canal, gente E eu já posso montar uma loja e fazer concorrência com o boticário Se eu fosse abrir, eu ia abrir bem do lado do boticário mesmo, fubá Queria abanar bem na porta da minha loja, que era pra eu sentir o cheiro do meu cheirinho Sabe, igual o pobre quando tá fazendo churrasco, que seu vizinho não sente o cheiro e ele não fica feliz Eu ia ser desse, fubá, eu queria acabar com o boticário Ai meu Deus, mentira, se o boticário tá assistindo um negócio desse Se ele tava pensando em me patrocinar, já nem patrocina mais, já não mandou uma amostrinha pra mim Aliás, pergoso mandar uma amostrinha de veneno, né, pra eu aprender a calar a boca Ai meu Deus do céu, brincadeira Gente, antes de aprender o cheirinho, cês tem que se inscrever nesse canal Não adianta cês tá tudo cheiroso aí, pulando, feliz pro meio da casa E eu aqui nessa penúria, sabendo que cês tão assistindo de clandestino esse canal Não posso passar um negócio desse, fubá, não seja coração peludo, se inscreva É só pegar o celular e apertar o vermelho Aliás, pega o celular do povo, fubá Pega o celular de qualquer um que passe na rua, já faça se inscrevendo Quem já tá inscrito, fubá, aperte o joinha pro YouTube ficar feliz e mandar esse vídeo pra mais gente Põe, pra quem cê achar que tá fedido, cê pode tá mandando também, como quem não quer nada Manda pro pai, manda pra tia, manda pro sobrinho, pro vizinho Quer dizer, é uma fragrância que já tá espalhando, né, um cheiro que tá espalhando pelo mundo E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando eu postar vídeo novo aqui Mas se não avisar, cês sabem, né, eu tô aqui, fubá Cês não me abandonem E vamos fazer esse cheirinho agora, tomara que preste, né Bom, primeiro de tudo, fubá, cê vai pegar um potinho bem bonitinho Eu peguei essa daqui, ó, que é o pote mais bonito que eu achei aqui em casa Mas até que tá bonitinho, não tá, fubá? Tá sim, é o único que eu achei, então vai nesse mesmo, o importante é cheirar Mas é bom que seja bonitinho pra ajudar a enfeitar também, né O primeiro ingrediente que nós vamos pegar é o sal grosso, fubá Eu peguei esse aqui, ó, sal grosso cisne Ó, que faz tempo que tá aqui em casa, nem sei se tá vencido Não sei se esse sal vence Se vence, eu não sei, mas aqui tá falando que a validada é do ano passado, 2019 Ai, meu Deus do céu Mas eu vou colocar o sal aqui, fubá Que certeza, que perigoso ter sal na sua casa também Que sal grosso na casa do pobre Ou é pra fazer churrasco, ou é pra fazer banho de descarrego Eu sei, gente, eu já fiz Olha, banho de descarrego, vou até ensinar a vocês Pega um punhadinho de sal, põe na água, ele põe na hora do seu banho Daí você joga assim do pescoço pra baixo Você não pode jogar na cabeça, porque senão sarga tudo piolho Pra gente ser com piolho e lente, é tudo temperado na cabeça E também não pode, porque é pra não cair nos olhos Porque senão é só choro e ranger de dentro E não pode repassar, quer dizer, o rego fica salgado, né Eu fiz esses dias, eu senti como se eu tivesse acabado de sair de dentro do mar E tem uma simpatia também, fubá, com sal grosso Que é louca de boa pros outros pararem de falar mar do cê Sabe aquela inimiga, aquela pessoa que fica comendo seu nome na rua? Essa simpatia é facinho também, ó Você pega um punhadinho do sal assim, ó A hora que ela abrir a boca pra falar mar do cê Você taca o punhadinho na guela dela Que daí ela aprende Se a pessoa for muito faladeira mesmo, fubá Foi aquelas pessoas que é difícil Você já pega, você já gruda na guela dela Dá uma chacoalhada assim, meio de leve Que a hora que ela mostrar a língua É sinal que a sua simpatia funcionou É certeza, fubá A pessoa não fala mais mar do cê Não, brincadeira, gente, não faça isso não Se parasse em casa, a turma não tava falando mar do cê Pois anda mais que lubisomem em época de quaresma Não pode parar quieto Então vou colocar aqui, ó O potinho, até metade do potinho, fubá Assim, ó, metade um tanto Depende do tamanho do potinho Eu vou colocar assim, dá pouquinho aqui, ó Agora, fubá, nós vamos usar Suas cunhas de álcool Aproveitar que o álcool tá na moda, né Já usa Daí no caso você, que tá com a abstinência de bar Com a vontade de beber um golinho Mas não pode por causa da quarentena Toma cuidado pra hora que cê sentir o cheiro do álcool Cê não perder o juiz e beber na boca do litro Senão vai cozinhar tudo o seu beijo Vai cozinhar seu beijo, sua tripa e seu bucho Cê vai ficar com o beijo assim, ó Igual bunda de babuíno Coisa mais feia do mundo Então mantenha a calma Deixa o vidro um pouco longe do cê E vamos usar duas cunhas, fubá Deixa eu pegar aqui, ó Aí eu com essa tremedeira que eu tô Pra vocês verem que não é do bar, né Que eu parei de ir pra cada quarentena e tô tremendo ainda Então vou colocar aqui uma Ai, meu Deus, caiu tudo aqui Cês tão com vontade de beber, né, gente? Eu sei, eu senti agora no olhar do cê Chegou, caiu o álcool Duas Meu Deus, gente, se acalme O mundo não vai acabar em álcool, não E vamos mexer agora aqui, fubá Tem que mexer pro álcool pegar em tudo quanto é pedrinha de sal Mexer bem mexidinho Hum, já tá com cheirinho gostoso, cês acreditam? Olha, pra quem nunca viu neve Pra quem tem vontade de pôr neve na língua É só chance Ai, meu Deus, pai, acho que chega a amarrar a boca, né? Fica assim, ó Aí, meu Deus, caiu o álcool Aqui na receita Tá indo embora a letra Vamos terminar esse vídeo Socorro Agora a mulher falou que é pra pegar um amaciante E ela falou no vídeo assim, ó Que tem que ser um amaciante de qualidade Ela falou isso Ou seja, aqueles amaciante Que passa no caminhão na rua Que fica tocando aquelas músicas antigas Do Leandro Leonardo Das Marciana Das Irmãs Galvão Já rodaram, né? Esses daí não serve Porque a mãe adora comprar esses amaciantes, gente do céu Olha, não amacia nada Não vale uma pipoca na chuva, tem uns Mas a mãe compra Parece que o gosto dela de comprar Outro dia ela passou na roupa Em vez de ficar macio As roupas ficam um pau de duro Ela tirava do varal assim Eu colocava no chão Que as roupas paravam em pé Eu tava chegando na casa dela A hora que eu bati os olhos Pensei que era manequim de loja Que a mãe tava mexendo E era as roupas Pra dobrar tem que ir quebrando Assim, ó Chega a estralar Pois se tá achando ruim Levante cedo e vai lavar suas roupas Não basta o trator aqui Tá trabalhando Lavando a roupa da casa inteira Ainda quer exigir confort Pra confortar suas costas Na paulada Você vai ver só Vadiu Então eu vou colocar Essa maciante aqui mesmo Agora eu vou colocar ele Fubá Até Nossa, ficou parecendo sorvete Olha só Aquele sorvete do sabor Céu azul Tem na cidade dos seis também Colocar até a parte de cima Aqui, ó Até onde vai o sal Vamos mexer também, Fubá Ó, bem mexidinho Ó, vai ficar desse jeito Aqui, ó Mesma coisa Aquelas raspadinhas de sorvete É a mesma consistência Só não vai pôr isso Daqui na boca, Fubá Senão você vai sair Guspindo que nem velho Que masca fumo É uma atrás da outra Nossa, o cheiro Já tá gostoso, Fubá E agora nós vamos pegar um pouco De cravo da Índia Ai, que horror, né Parece que a gente tá falando Do nariz de algum indígena Ó lá o cravo da Índia Vamos espremer Ai, que grandioso pai Esse aqui é um cravo Da marca Ciamar Pra nós aprender a Ciamar Com o cheiro e tudo Eu abri aqui Eu gosto do cheiro Do cravo da Índia Cês gostam, Fubá? Eu só não entendo Por que que eles colocam Cravo da Índia no beijinho Porque todo mundo tira Quer dizer, é melhor não pôr, né E agora nós vamos chasquear Um pouco de cravo da Índia Aqui por cima O bom desse daqui Que a mulher falou É que além de dar o cheirinho Na sua casa, Fubá Ele espanta os mosquitos Quer dizer Um mosquito porvinha Daqueles que ficam em bunda De cachorro Mas vem visitar a sua casa Quando você compra a banana Uma varejeira Daqueles mosquitos verdes Que aparecem na sua casa Quando você frita um bife Um pernilongo enxerido Que aqui em casa Tem uso do tamanho Que parece um drone Enorme Que só falta te carregar Esse daqui também Já ajuda a espantar Ó, vai ficar desse jeito aqui Cês conseguem ver? Olha lá, ó Parece um pudinzinho, Fubá Só não pode comer E tá pronto, Fubá O nosso cheirinho Agora Diz que é só você colocar Se você tiver vaso na sua casa Aqueles vasos Que tem um tipo de um negocinho Você põe ela em cima Se você não tiver Você põe em qualquer lugar Em cima Pra criança não pegar Porque criança de pobre Parece que tem zóio no dedo, né? Você vê as coisas Ela quer relar Quer pegar E já vai derramar pro chão Já vai fazer anarquia Já vai ficar bravo com a sua criança Não vai dar certo Põe em cima Olha Que cheirinho maravilhoso O cheiro que cês vê Meu Deus do céu Eu tenho certeza Que se a Xuxa chegasse Aqui e visitar eu A primeira coisa que eu ia falar É claro Entre Xuxa Não repare a bagunça Mas a primeira coisa Que a Xuxa ia reparar Era o cheirinho Ela ia fazer assim, ó Nossa, que cheiro maravilhoso Fubá Que entra gato roubado Tá achando ruim, vadio O quê? Tá fazendo churrasco Que se o Sabe igual Sabe igual pobre Quando tá fazendo churrasco Tá achando ruim Ai meu Deus Pois adianta nada O quarto Que cê passa assim Na hora da Jan Que na minha cidade, por exemplo Cê passa Que na minha cidade, por exemplo Cê passa Os ratos tão fazendo ninho Fazendo crime Os ratos Que sal grosso na sua Que sal grosso na casa do pobre Só tem Já não passa o trator aqui Ai Olha eu fiz esses dias Pois não adianta Pois não adianta o quarto Tão chiqueiro Olha Ela vai sair numa situação De tossir No caba Creta o ponto Do rato Fazendo Olha Cheiro do céu Imagina O rato Chega a fazer Casinha Depois das coisas Dos outros Aqui em casa Já quase aconteceu Viu Cê chacoaia assim Rato meu querido Rato Eu que sou assim De fino trato Pra selar esse contrato Vocês conhecem essa musiquinha? Cês lembra? Que a hora que ela mostrar a língua É sinal que a sua Que a hora que ela mostrar a língua É sinal que a sua simpatia Funce... Bom Toma fala do mar de ser Porque cê não presta Fubá Esse é o vídeo de hoje então Eu espero que cê tenha gostado Faça esse cheirinho na sua casa Acho que dava até pra pôr um pouco mais de sal Ou no meu sal que tá derretendo Eu não sei A mulher diz que fica ó Dias e dias cheirando Faça na sua casa Depois cê conta pra mim Eu vou deixar aqui em casa Cheirando na minha casa Vou deixar ali na porta da frente Se chegar alguma visita com sovaqueira O meu cheirinho já rebate O cheiro de sovaco dela Já volta pra trás Que nem o Marco Jackson Aqui embaixo Tá cheio de vídeo pra vocês Fubá Dê um olhado Que cê há de gostar Chame mais gente pro canal Ajude o canal a crescer Inscreva seu marido Sua tia Sua irmã Sua prima Sua ai Quem se puder Você ajuda Fubá Aqui do lado tem dois vídeos Que cês assistem Assista um dos dois E sorria sempre Fubá Sorria Que o mais importante pra mim É que cês sorri Nem que cês não tenha dedo Faz a volta da lua Assim ó Tá bom já Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo